O tema desse ano tem tudo a ver com o meu estado de espírito, felicidade. O escritório nasceu em meio à pandemia, então é minha primeira vez na Mostra e eu estou imensamente feliz e honrada. Temos dois anos e meio de escritório e essa felicidade foi honrada no ambiente. A partir do momento que eu consigo projetar com a neuroarquitetura. Então, o que o meu cliente quer vivenciar dentro daquele espaço? Quais hábitos que ele gostaria de vivenciar em casa que os traria felicidade? Então, dentro do espaço eu programei coisas que eu linkei com um gosto tanto feminino quanto masculino, como a charutaria, com a lareira, um momento de reflexão, um pós-trabalho, o espaço do vinho com a minha adega, então o casal pode curtir ali, um momento de relaxamento, o living com a presença do gosto na decoração e depois um bar que conecta os dois ambientes, jantar e estar. Então, são cinco estações dentro de um ambiente que projetam momentos, hábitos reais do meu cliente. Essa poltrona que eu estou aqui, a Carrie, do meu ambiente, ela tem uma textura de um tecido bem sofisticado, elegante e fashionista, então ela traz uma tendência totalmente diferente para o ambiente. que é esse link que eu fui brincando em cada uma das distrações, jantar, bar, living, charutaria e vinho. Na adega eu tenho a mesa flap entre essas duas poltronas e todos os móveis que eu escolhi, o sofá, as poltronas, todos eles abraçam muito o cliente. Fazer parte do Artefato é me encontrar, é ter o DNA em conjunto com o fornecedor. Eu me sinto muito bem aqui como profissional, eu acho que Artefato sempre supera em todos os mercados.